Moedas especiais que podem agregar valores de R$ 1.000. Vamos aprender a identificar essas joias da numismática? Aqui nós temos a famosa moeda da natação paralímpica que pertence à coleção Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Sua principal característica é a tiragem de 20 milhões de unidades. Considerada dentro da numismática, dentro do padrão real, uma tiragem baixa. Pessoal, pegou uma moeda em circulação? Faça sempre o giro tradicional. Reverso e anverso para cima. Essa é a posição da moeda nota 10, que tem os seguintes valores sugeridos de catálogo. Natação paralímpica, o catálogo sugere. R$ 2,00 para a NBC, muito bom estado de conservação. R$ 5,00 para a soberba, a moeda que mantém 90% das características de confecção. E R$ 2,00 para a moeda genuína no estado de futebol. Agora nós vamos conhecer peças especiais. Você que não me conhece, prazer, o Elton Henrique do canal Elton Novos Colecionadores. Nós estamos aqui para agregar conhecimento. Fortaleça o nosso trabalho praticando o 3C. Curtindo, comentando e compartilhando. E você que chegou pela primeira vez, inscreva no nosso canal e vamos que vamos pra cima. Vamos conhecer 3 peças que somam o valor agregado de R$ 1.000. Sugestões de catálogo. Essa é a moeda que nós acabamos de conhecer valores. Reverso e anverso para cima. Observe que o Dígito Brasil está encimando os nadadores na posição para cima. Agora, olha a mágica. Aqui nós temos reverso para cima, anverso à direita, reverso horizontal à direita. Na segunda peça, reverso para cima. Anverso saindo da direita, caminhando para o reverso invertido. Na terceira peça, reverso para cima. E anverso de cabeça para baixo. O Dígito Brasil, na posição contrária da moeda sem erro de confecção. Vamos ao catálogo. A sugestão do catálogo. Natação paralímpica à direita. R$ 250,00. R$ 250,00 mais R$ 250,00, R$ 500,00. Natação paralímpica, reverso invertido, R$ 500,00. R$ 500,00 mais R$ 500,00, R$ 1.000,00. Atento aos detalhes diferenciados das suas moedas. Quem tem sido bem, confira as suas moedas. A numismática, além de ser o hobby, é um bom investimento. Deixe o like, compartilhe os nossos vídeos e vamos que vamos para cima juntos atravessar fronteiras. Saúde, paz e muita esperança. Saúde, paz e muita esperança.